É, digamos assim que o nosso preparativo é uma coisa constante, né? Porque o Esclare de Cubana faz uma infinidade de shows e cada cidade que nós estamos chegando está comemorando alguma coisa. Para a gente é muito importante esses 20 anos porque Fortaleza tem uma história com o Esclare de Cubana, né? Esses 20 anos, muitas coisas para contar conosco. Começamos com o Fortaleza, começamos a fazer os primeiros shows, numa casa de show chamada o Baobá, né? Que aconteceu um episódio interessante que deu tanta gente que derrubaram o muro para entrar numa certa feita. Então tudo isso é uma história. Nós aprendemos a conhecer várias pessoas, os primeiros fundadores do Fortale, certo? Que foram pessoas super interessantes nesse contexto. Então o Fortale sempre uma expectativa nova, expectativa boa, positiva, para a gente chegar lá.